Música Vereadores não conseguem ter seus projetos aprovados e promessas de campanha não são cumpridas. Aproximadamente 200 projetos de lei tramitam hoje na Câmara Municipal de Manaus. São 41 vereadores, ou seja, em média cada vereador apresentou 5 projetos. Isso significa que teve parlamentar que não apresentou nenhum projeto durante algum mês deste ano. Mas a direção da casa avalia este ano como produtivo. Teve vereador que apresentou apenas dois projetos neste ano de 2019, mas nenhum teve aprovação na casa. Outras matérias estão sendo analisadas pelos parlamentares e algumas estão em tramitação. É claro que teve vereador que conseguiu aprovação de pelo menos um projeto. Foi sancionado pelo prefeito, mas que ainda não entrou em execução. A direção da casa, a legislativa, disse que esse procedimento é considerado normal e que não há um número exato de projetos que devem ser apresentados ou aprovados para cada vereador. O vereador, Irã Nicolau, superou a média ao apresentar 10 projetos. Mas apenas um virou lei. Ele propõe que a iniciativa privada possa cuidar dos pontos de ônibus. Nós sabemos a realidade das paradas de ônibus em Manaus. Nós sabemos que a grande maioria delas é abandonada. Em condição precária, o cidadão espera o seu transporte. O vereador Elias Emanuel teve um projeto aprovado de bastante relevância para a área da educação. Identificar de forma precoce crianças autistas nas creches do município. Quanto mais cedo você diagnosticar, mais cedo você trabalha a inclusão dessa criança na sociedade. Everton Vanderlei já não teve a mesma sorte. Ele pretende implantar um crematório na cidade. Também quer implantar um polo tecnológico no centro. Até agora, os projetos não avançaram. E, lamentavelmente, nós não temos um polo tecnológico. Só para dar um exemplo, em Santa Catarina já está indo para o terceiro polo tecnológico. Porque nós temos um baita distrito industrial e não temos um polo tecnológico para caminhar junto com a Zona Franca e servir de mais um viés, uma nova moeda econômica para o nosso município. Ofertando, quem sabe, daqui a cinco, seis anos, uma média de 40, 50 mil empregos nessa capital. Sassá apresentou projetos voltados para a categoria da qual defende. Propôs o Dia do Trabalhador Civil. Porque, hoje em dia, o Trabalhador Civil constrói esse país. E aqui, na capital de Manaus, a gente criou aqui no município de Manaus o Dia do Trabalhador de Constituição Civil, que já é lei, e a gente já está fazendo até uma lei para ser feriado também. Por quê? Porque é o trabalhador que constrói esse país. A população não concorda em manter vereadores que, em mais de sete meses, não tiveram nenhuma proposta aprovada. Os vereadores foram eleitos para isso. Para apresentar projetos que venham beneficiar a população. Se não estão fazendo, esses vereadores não servem. Só penso neles, não penso na população, não. O povo é o povo sofredor. Relatório de Eduardo Braga aprova a indicação de Augusto Aras para a PGR. Confira no nosso giro político. O senador Eduardo Braga entregou, nesta segunda-feira, para ser favorável à indicação de Augusto Aras para a chefia da Procuradoria-Geral da República. O relatório deve ser votado após a sabatina, a qual o futuro PGR deve se submeter no Senado, prevista para o próximo dia 25. No relatório, Braga cobra uma postura racional do Ministério Público Federal em relação à Amazônia. O ex-governador Amazonino Mendes anunciou pelas redes sociais, nesta segunda-feira, à noite, que vai deixar o PDT. Imposto sucinto diz que a difícil convivência com a direção regional do partido, no caso, o ex-deputado Issa Abraão, causou o rompimento. A Comissão Especial da Câmara Federal, que analisa a proposta de emenda constitucional da reforma tributária, promove, no dia 11 de outubro, um seminário no auditório da Assembleia Legislativa, para discutir os impactos do projeto no modelo Zona Franca. Hoje pela manhã, funcionários da saúde fizeram uma manifestação em frente ao Ministério Público. Tassísio Lime tem os detalhes. A manifestação começou por volta das 8 horas da manhã, na frente do prédio do Ministério Público do Trabalho. Logo depois, o grupo partiu para a Assembleia Legislativa do Estado. As mais de 10 empresas que prestam serviço ao Estado dizem que não recebem pelo serviço. Já o governo diz que está repassando os recursos. Nós estamos há 3, 4, 5 meses sem receber enfermeiros, técnicos, fono, fisioterapeutas, lá da Fundação Adriano Jorge. Durante a manifestação, a líder do governo aqui na Assembleia, deputada Joana Dark, anunciou a liberação de uma verba, que será utilizada no pagamento dos funcionários. Essas empresas precisam efetuar os seus pagamentos e parar com essa conversa afiada de que elas não têm responsabilidade de jogar para as costas do governo. O senhor esclareceu que as obrigações trabalhistas são de responsabilidade da empresa que os contratou e que a Secretaria mantém a regularidade nos pagamentos às empresas de enfermagem. Em setembro, foram efetuados R$ 89,492 milhões em pagamento, sendo R$ 40,524 milhões até esta terça-feira. E olha só, um homem invadiu uma cooperativa de vendas de imóveis no bairro Parque 10 na tarde de hoje e fez uma pessoa refém. Valdir Adriano tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Valdir. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo, pois essa situação foi na tarde de hoje em uma cooperativa imobiliária que fica no bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. O suspeito foi identificado como Jorge Rafael Pérez, de 36 anos. Ele tem transtornos mentais e toma, inclusive, segundo familiares, remédios controlados e não havia tomado esse remédio. Ele fez essa funcionária de lá da imobiliária refém e segundo informações levantadas lá no local pela nossa equipe de reportagem, ele havia tentado ressarcir uma importância em dinheiro que havia investido em um imóvel. Esse dinheiro estava previsto para ser pago hoje, o que não aconteceu. E aí ele literalmente surtou e fez essa funcionária refém. Houve negociação com policiais da ROCAM e da COI e a partir daí foi que ele resolveu se entregar e entregou o canivete também ao qual ele usou para fazer essa funcionária refém. O caso foi registrado lá no 12º Distrito Integrado de Polícia e ainda estão decidindo, a Polícia Civil, se de fato esse suspeito vai ser indiciado por cárcere privado. Volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Valdir, pelas suas informações. E olha só, no próximo bloco, a Operação Quimera recupera mais de 70 carros em um esquema com lucro milionário. São 6 horas e 36 minutos. A gente volta já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto